O Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, terá candidatura majoritária. Já nas eleições proporcionais, não se coligou a nenhum outro partido. Por isso, as candidaturas para vereadores serão isoladas. O PCdoB, inicialmente, para a eleição proporcional, que são os candidatos vereadores, entrou com a coligação, juntamente com uma coligação com outros partidos. Foi excluído da coligação, tendo em vista que na convenção não foi mencionado esse apoiamento aos outros partidos. Tem que ser expresso. Ele entrou com recurso e o recurso pelo tribunal foi julgado improcedente. Então, o PCdoB, se quiser, vai lançar os candidatos a vereador de forma isolada, separado do resto da coligação. Já em relação ao PSOL, o Tribunal Regional Eleitoral ainda não definiu se a chapa majoritária do partido está apta às eleições. A candidatura do vice de Valdir Inácio continua indeferida. A Justiça Eleitoral tem até o dia 23 de agosto para definir a situação do candidato. A chapa majoritária do PSOL, que é o candidato a prefeito Valdir Inácio e o vice Mário Lopes, a chapa foi indeferida, tendo em vista que o candidato a vice-prefeito Mário Lopes, ele não atendia a todos os requisitos exigidos em lei. A chapa foi indeferida conjuntamente, está com recurso no Tribunal Regional Eleitoral, e ainda pendente de julgamento. Não houve um julgamento ainda pelo Tribunal Eleitoral com relação ao recurso interposto pelo PSOL.